Nossa, pelo visto, tivemos muito trabalho no shopping. Você sabe por que eu nunca pensei que eu tava precisando de tanta coisa? Mas, meu amor, eu não sei se uma máquina de fazer gelo é uma coisa tão urgente pra gente comprar agora, sabe? É uma... Ah, o Analdo, o Analdo! Tá acionando a garagem? Leva a minha pasta lá pra cima, viu? Vai. Hã? Hã? Ai, aí, amigão! Amigão. É. Acabamos de chegar do shopping. Quer fazer o quê no shopping, Ananinho? Você não tem dinheiro nem pra ir na feira? Mas logo teremos, né? Vamos subir, então, né? Tchau, Analdo! Você sabe o que, Eta? Estamos pensando muito em conhecer a Austrália. Estamos muito curiosos pra saber qual é o sabor do bife de canguru. O que você acha? Eu acho, sinceramente, eu acho que você devia se tratar, sabia? Parar com essas ideias de jirico. Ah! Claro, claro, claro. Tem toda a razão, né? A gente só vai poder viajar mesmo depois que a Marcela melhorar, né? Meu amor, vem que eu tô com vontade de se assistir. Peraí, peraí, vamos esperar o Analdo. Ele mora no mesmo prédio, isso é a gente. Não, mas eu tô muito apertado. Não vai dar pra esperar. Tchau, Analdo! Tchau! Tchau! Mas ele disse que eu tenho toda a razão. Aí, galera, podem comemorar. Usei o prestígio da minha família e amei pra vários repórteres de jornais e revistas que irem fazer matéria com a galera do Centro de Judô. Isso vai trazer a maior visibilidade pra gente, galera. Tá, mas qual é a importância disso tudo? Caraca, você pensa muito pequeno, André. O Centro precisa de divulgação, brother. E sem contar que dando entrevista a gente corre o risco de ficar famoso, hein? E a gente pode descolar uma mulherada extra. Galera, não quero estragar o delírio de vocês, mas a ideia do Centro é ajudar a molecada e não arranjar a mulher pra marmanjo. Mas a divulgação pode trazer alunos novos que possam pagar e me ajudar a manter o investimento. Mesmo assim, ainda acho que a gente tem muito mais o que fazer do que ficar aparecendo no jornal e dando entrevista. Bom, tô fora. É, ô, Jaguazão. Também sou meio tímido pra essas paradas aí, cara. Ah, beleza. Eu e o Roleto tamo aí. Legal, legal. Mateuzinho. Cara, você é o cara. Você era ex-aluno, você era assistente e o aluno mais graduado. A gente precisa de você. Sem você vai ser um desastre, brother. Você é o cara, meu chapa. Porra. Vamos aí. Mateus Molina. É, meu faro me diz que eu encontrei o meu garoto. Ué, o que que é, Arnaldo? Aconteceu alguma coisa? Notícias da Marcela? Não, não, não. Só o Marcelo foi o... O Naninho. Você acredita que agora ele deu de piscar pra mim? Piscar? Mas por quê? Eu sei lá. Não, e tem mais. Ele te falou mais alguma coisa? Falou o quê? Não, você falou tem mais, né? Eu fiquei pensando o quê? Só isso. Não, ele me chamou de amigão. E o mais preocupante de tudo, pior de tudo... Oh, meu Deus. Ele concordou comigo, Alaide. Falou com todas as letras. Você tem toda a razão. Tem toda a razão. Tá ficando louco? Alguém tem que cuidar da cabeça do Naninho, não é possível. Amigão. Eu tenho que falar com a minha irmã, e é agora. Que delícia, hein? Olha. Caraca, eu morri e tô no paraíso, hein? Cada uma é mais deliciosa que a outra. Aí, será que elas topam uma peça comigo? Olha, então vai ser assim. Assim que vocês mandarem, eu lanço o som e a gente começa o show. Tá certo? Ô, João, João, vem cá. São quase cinco e meia. A gente tem meia hora antes da dona Vilma chegar só pra apreciar essas... essas deusas. Mas depois o bicho pega, hein? Já pegou, meu lamento? Já pegou, meu lamento? Tá broacadinha aqui, chegar mais cedo. Ô, dona Vilma! Dona Vilma, o horário ainda não acabou? A senhora tem meia volta e volta em 30 minutos. Eu só saio daqui no momento que vocês me disseram o que que está acontecendo. Que pouca vergonha é essa aqui no meu estabelecimento? E aí, Roleta, preparei umas respostas bombásticas. Sua manchete. Eu tenho certeza que o Sequelinha vai aparecer numa capa de uma revista. Fala sério, Sequela. Como é que você já pode saber as respostas se você não ouviu nem as perguntas? Ah, as perguntas são sempre as mesmas. O que diferencia são as respostas, Roleta. Quer ver como a primeira pergunta vai ser? Qual a expectativa de vocês reabrindo o centro de judeu? Bom, pessoal, podem perguntar o que quiserem. Qual a expectativa de vocês reabrindo o centro de judeu? Não disso. Bom, pra nós, o judeu é uma caixinha de surpresas. Eu gostaria que o Matheus Molina, que era assistente do Leandro, respondesse a pergunta. Bom, a nossa expectativa é ajudar a galera que ficou sem um lugar pra treinar e com uma estrutura bem montada pra continuidade no trabalho social que o Leandro já havia iniciado. Matheus, como é pra você ser considerado sucessor do grande Leandro Pimio? Matheus, você vai seguir os passos do seu médico? Matheus, depois você poderia me dar uma entrevista exclusiva. Eu gostaria de você ser assistente do Leandro Pimio. Matheus Molina, me aguarde. Mas qual é a diferença? Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí